O aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Nós temos um problema de infraestrutura aeroportuária muito sério. O aeroporto de Congonhas tem 14 milhões de passageiros por ano, está no seu limite. Não dá para fazer mais nada lá. O aeroporto de Guarulhos tem uma capacidade hoje de até 17 milhões de passageiros por ano, no limite até 20. Se construirmos mais um terminal, aí entra o problema do gerenciamento. Não está acontecendo esse novo terminal em Guarulhos. Se acontecer, vai até 25 milhões, 28 milhões de passageiros por ano. Não é possível mais, pela invasão que houve, ampliar aquele aeroporto. Portanto, a solução do problema aeroportuário brasileiro é o aeroporto de Viracopos. E o trem vai resolver esse problema que você liga. Viracopos, Guarulhos e o Galeão no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o trem acabou sendo consenso no governo por conta da necessidade de resolver o problema aeroportuário do país. Porque, com o aumento de demandas, se nós mantivermos a demanda que tínhamos antes da crise de 10, 12% ao ano do aumento do transporte aéreo, nós já já não teríamos mais aeroportos. Estaríamos de novo no apagão aéreo. Então, eu acho que... O trem tem essa demanda, né, deputado? Pois é, espero que sim. Então, a resposta ao nosso... A pessoa que perguntou. É claro que o desenvolvimento... Wagner, mas... Porque o aeroporto de Viracopos vai ser um grande aeroporto, com capacidade de 70 milhões de passageiros usando, vai ser o maior aeroporto da América Latina. E o trem vai viabilizar esse aeroporto. Nós temos mais cinco minutos, peço para vocês respostas mais rápidas, para todo mundo poder falar mais. Ele pergunta para o senhor Bernardo Figueiredo, que envia a Otacília Fonseca, da cidade de Marília, no estado de São Paulo. Ele pergunta o seguinte. Por que o governo não se une às empresas particulares com a contribuição de 50% do valor da construção para cada um? Aliás, qual é o estimativo do senhor em relação ao percentual de recursos que será proveniente do governo? Eu não posso antecipar essa coisa, mas vai ser bem menos do que 50%. O que vai ser feito é exatamente isso. Nós vamos criar as condições para que esse empreendimento tenha retorno no ambiente privado. Essas condições envolvem, eventualmente, a desoneração desse investimento, envolve a criação de linhas de financiamento adequado, que permitam a gestão de risco do projeto. E, se nós somarmos todos os apoios governamentais a esse projeto, nós vamos ter alguma coisa que vai gerar em torno de 30%, mas, com certeza, não chega a 50%. O senhor perguntou para o deputado Jair Martins, que envia a Ribamar Corrêa, daqui de Brasília. Ele pergunta o seguinte. Gostaria de saber quantos milhões de pessoas serão beneficiadas por esse projeto e como ficará a situação dos outros transportes terrestres nos trechos a serem implantados? Bom, o conurbado urbano do Rio, São Paulo e os campinas e os municípios do entorno são cerca de 35 milhões de pessoas. No Japão, por exemplo, a experiência é de que a população do país passa três vezes pelos trens de alta velocidade. Claro que não temos essa ambição de alcançarmos isso no curto prazo aqui. Mas, certamente, o projeto está destinado a mudar conceitos de vida. E, inclusive, trará também muita valorização por onde ele passar. Isso significa que é um aporte de recursos indiretos. Quer dizer, aonde se fizeram a estação, ali estará uma área adequada para um shopping center, para um grande condomínio residencial. Pessoas vão deixar de morar nos grandes centros urbanos para morar a 100 quilômetros de distância, porque poderão estar, como acontece na França e em outros países. Isso tudo tem um poder de geração de recursos muito grande. Não apenas o que vai gerar o projeto, em termos de recursos fiscais diretos, que são os impostos que a construção, que gerará na indústria, que a própria operação gerará impostos sobre serviços, mas que vão gerar shopping centers, que ali serão centros que vão gerar recursos que podem amortizar o custo do projeto. Por isso eu sou otimista e digo o seguinte, na verdade os projetos não são concorrentes. O trem de alta velocidade, nessa região, ele se manterá de pé quase que unicamente com os recursos que ele gera, que ele irá gerir ao longo do tempo. E beneficiará diretamente, imediatamente, cerca de 35 milhões de usuários potenciais. Na segunda etapa, que é uma etapa mais no futuro, entre Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, e se incorporarão aí mais, cerca de 10 milhões de pessoas, né? E o objetivo é que, tendo sucesso, esse primeiro trecho, isso vai amassar com muita velocidade. Não só pelo Brasil, mas acho que pela América do Sul. Professor Joaquim, tem uma pergunta aqui enviada por Sônia Soares. Ela mandou por e-mail, não diz de qual localidade. Ela primeiro faz um comentário, depois tem uma pergunta. Ela fala o seguinte, é um absurdo, enquanto 67% dos brasileiros são analfabetos funcionais, vamos gastar isso para fazer um trem-bala unindo duas capitais que já são vizinhas. Por que não investir em ferrovias para escoar a produção? Bom, novamente, essas ferrovias também têm que ser construídas e estão começando a ser construídas também em um vítimo acelerado. Isso me lembra muito os argumentos que se fizeram com relação à Brasília, né? Ou seja, Brasília, isso é um despende, isso é um luxo, nós temos tanta pobreza. E a gente viu que foram os próprios pobres que mais se beneficiaram de Brasília. Eles vieram aos montes aí para construir essa cidade e realmente Brasília trouxe, não apenas aos construtores de Brasília, que vieram de mais diversas áreas do Brasil, né? Mas para toda a economia nacional. Hoje em dia, o Centro-Oeste é realmente o celeiro, um celeiro do mundo. É a região de maior poder aquisitivo, per capita, e isso evidentemente se beneficiu à população, né? Então, esse projeto, novamente, inserido dentro de uma visão de desenvolvimento regional, que não é só a construção de ferrovia, mas também a geração de cidades, geração de oportunidades, geração de novos polos industriais, tecnológicos, isso vai beneficiar uma população muito maior, inclusive boa parte da população pobre. Última pergunta, nós temos menos de um minuto, o que eu gostaria de fazer pelo senhor Bernardo Figueiredo, que manda é Nair Barea Marino, de Jundiaí, São Paulo. Ela pergunta o seguinte, moro em uma área onde o trem bala irá passar. Gostaria de saber se o governo irá indenizar as famílias que serão prejudicadas por esta obra. Com certeza. Existe uma parcela nesses R$ 34,6 bilhões de reais, R$ 2,3 bilhões é uma dotação específica para esse tipo de indenização. Então, isso é parte do projeto. Bom, a expressão nacional de hoje chegou ao fim. As perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas aos nossos convidados. Agradeço a todos vocês pela presença, poderemos ficar mais um tempo debatendo esse assunto. E a você também de casa, agradeço também pela audiência e pelas perguntas. Até a próxima semana.